Nada é o que parece, é fácil aprender Nada é o que parece, então valendo o que se vê Nada é o que parece, é fácil aprender Nada é o que parece, então valendo o que se vê Posso ser o que eu quiser, não importa cachorro, coelho, jacaré Um dia, quando você olhar pra mim, quem sabe pode ser que encontre um jabuti Se eu posso, você pode, se você pode, nós podemos Se eu posso